Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando mais assuntos e novidades interessantes do jogo Afinal hoje teve o lançamento da atualização 22.10 Então quero comentar mais algumas coisas com vocês E pra começar, falando de um presente que a Epic Games deu pra todo mundo Por conta da demora pro servidor ficar online no lançamento da temporada E a recompensa, o presente aí, é esse envelopamento chamado Livre do Calor Assim que você logar na sua conta, caso você não logou, depois dessa atualização Você vai estar recebendo esse item completamente de graça A gente pode ver que é um envelopamento com temática da seguradora não esquenta E ali no canto tem a mensagem Agradecemos pela paciência com os problemas ocorridos durante o período de lançamento da temporada 4 Como parte do agradecimento, aqui está o envelopamento Livre do Calor Boas-vindas ao Paraíso Então não foi uma recompensa por conta dos problemas dos servidores ontem à noite Que a Epic resolveu fazer manutenção muitas horas antes Tipo o que não é de costume E sim por conta da demora que ficou no lançamento da temporada Se não me engano o servidor ficou online só por volta das 9 horas da manhã Realmente demorou bastante tempo Então está aí na Epic Games recompensando todo mundo Está desculpado a Epic, é um presente, é muito bem-vindo com certeza E bom, outra parada que eu quero comentar aqui É sobre o novo grupo de amigos que está circulando no mapa No caso está ali jogando basquete A gente pode ver que agora os 5 integrantes estão ali A Svenja, que é aquela personagem feminina A única mulher no caso do grupinho Ela estava meio que olhando eles e tudo mais Ao longo das primeiras semanas da temporada E agora ela já se uniu aos 4 integrantes Agora nesse grupo tem 5 integrantes Tem os dois capangas, Sombra e Espectro Tem o Guarda da Ordem Imaginária Também tem o Alienígena E agora tem a Svenja, a primeira feminina Se unindo a esse grupo aí Realmente é um negócio bem da hora Então ela provavelmente vai ser lançada na loja Afinal a skin dela já foi vazada hoje mesmo na atualização A gente sabe que ela pertence ao grupo dos 7 Só que os 7, digamos que sumiram por conta do tema, do cromo e tudo mais A gente viu no trailer da temporada que eles meio que sumiram Eu não acho que os 7 meio que morreram Muita gente aposta que eles podem ter morrido e tudo mais Mas eu acredito que não, tá ligado? De qualquer forma, a Svenja acabou ficando meio solta ali no mapa Por isso ela se uniu então a esses integrantes Que também faziam parte aí de organizações que sumiram da história do jogo Mas como eu disse, eu acho que os 7 vão continuar Afinal eles são os mais importantes De qualquer forma, agora ela tá feliz ali jogando basquete com todo mundo E olhem só rapaziada, outra parada pra comentar aqui É o lançamento então dos novos baús Que hoje foram lançados os baús holográficos Como que eles funcionam é muito simples Você abre eles com chaves, tá? Então você pode encontrar uma ou duas chaves Se você encontrar duas chaves Você pode pegar os baús que tem melhores itens A gente pode ver que os baús já mostram a arma que você pode pegar Então você não vai ter dificuldade em escolher o melhor baú pra você E eles sempre estão ali juntos, tá ligado? Tem geralmente 3, 4 baús holográficos Um do lado do outro sempre Você pode encontrar no minimapa Mostra lá o cadeadinho e tudo mais Então é bom você pegar o mais rápido possível Porque pode ser que alguém pegue um baú antes de você E é claro que vai escolher o melhor item De qualquer forma, tá aí uma novidade bem da hora lançada hoje Na minha opinião ficou bem legal Essa novidade de baú holográfico E outra coisa, mano Que eu acho que foi lançado hoje, não tenho certeza Mas é um novo tipo de caixa registradora Essa imagem aqui foi postada no Reddit Que o cara comentou que agora A gente pode encontrar algumas caixas registradoras Que tem um brilho maior, né? Um brilho dourado ali saindo dela E elas dropam mais ouro do que o normal Eu não sei se isso já tinha um tempo Acho que não, tá? Pelo que eu vi nos comentários A galera anotou isso realmente hoje Eu também não tinha anotado isso antes Então se já foi lançado um tempo atrás Me desculpem, tá? Mas eu acho que foi hoje, tá? De qualquer forma, tá aí então Se você encontrar uma caixa com brilho dourado Você pode estar pegando um ouro aí de maior quantidade E outra coisa, né? Que hoje voltou a luva de arpel, tá? O famoso item que é bem parecido Com o item mítico do Homem-Aranha Você já pode estar encontrando aí Nas partidas casuais também E rapaziada, hoje tiveram várias mudanças no mapa Não teve assim, né? Grande mudança, né? Teve uma só que eu já vou falar, né? Um local que foi totalmente modificado Mas o resto ali basicamente, né? As mudanças foi tipo pequena, né? Por exemplo A expansão do líquido cromo A gente pode ver agora, né? Mais áreas do mapa, né? Consumidas aí pelo cromo E também a movimentação de algumas construções, né? Que estavam, por exemplo Sendo erguidas pelos balões, né? Estão se movendo pelo mapa O próprio barco pirata se moveu também A gente pode ver o farol ali em cima também, né? Ele possui a seguradura, não esquenta Mas enfim, né? A gente pode ver então essas mudanças, né? Acontecendo no mapa, né? Tipo locais aí que acionaram o seguro, né? Pra não ser atingidos pelo líquido cromo, né? Alguns locais que não tem seguro foram afetados Enfim, mudanças que vão acontecer ao longo da temporada inteira Mas tem um local, né? Que foi totalmente modificado E eu estou falando aqui de Minas Matreas Que o local simplesmente não existe mais Agora você encontra ali no local de Minas O Sobrado Sinistro Que é basicamente uma casa assombrada Com milharal, né? E vários pinheiros ali É como se fosse um local do Halloween, tá ligado? A gente tá chegando muito perto do Halloween E esse local, né? Com certeza tem relação com isso, né? Porque quando a gente fala em fazenda Uma mansão ali gigante, assombrada Obviamente, né? Tem relação com o Halloween Inclusive, na minha opinião Tem uma certa vibe lá Aí do capítulo 1 Aquele local que eu ficava no cemitério Lá e tudo mais, né? Eu esqueci o nome agora Mas tem um pouco essa vibe, na minha opinião De qualquer forma, então tá aí um local Que você pode estar explorando Inclusive, dentro dessa casa gigante A gente pode encontrar, né? O relógio aí de Stranger Things, né? Que eu comentei no vídeo postado mais cedo Que é o relógio do Vecna, basicamente E, manos Quase certo que é uma parceria com Stranger Things Porque o Diabos Epic Games Ia colocar esse relógio dentro dessa casa Se não fosse pras parcerias A Epic Games ia ter que trollar muito a galera, né? Se não fosse Inclusive, tem muita gente falando Que a própria casa É a casa do Vecna, né? A casa do Victor Krill Mas eu não sei, né? Se a gente comparar Não são tão parecidas assim, né? O relógio, claro É idêntico Mas a casa, na minha opinião Nem tanto, né? Mas enfim O relógio já tá aí no mapa Então, na minha opinião Eu acho que é uma parceria Já quase confirmada Vamos ter que esperar pra ver, né? Eu espero que a Epic Games Não esteja trollando todo mundo Porque aí sim A comunidade vai sair xingando E uma coisa bem interessante Pra comentar aqui, manos É o lançamento, né? Do gerador de Octane No modo criativo Que é basicamente O carro aí do Rocket League No Fortnite Também tem um gerador ali De impulso, né? Que é basicamente o Boost Do Rocket League E vou falar pra vocês Que a mecânica tá muito boa, né? Até mostrei nos shorts Que eu postei ali mais cedo Que tipo assim A mecânica tá muito fluida Realmente parece o Rocket League Dentro do Fortnite A gente pode dar double jump Pode fazer rolamento aéreo Usar Boost ali normalmente Tá muito bom mesmo, tá ligado? O meu palpite É que esse veículo Pode chegar no mapa Do Battle Royale No futuro, quem sabe, né? Agora chegou só no modo criativo Talvez a Epic Games Tá esperando ela lançar No momento mais apropriado Quem sabe, né? Num evento que vai ter Junto aí com o Rocket League Mais pra frente Mas enfim, né? Como eu disse Eu acho que não vai ficar Só no modo criativo Porque a mecânica tá muito boa Tá muito fluida E vamos ver o que a galera Vai fazer, né? O pessoal que gosta De mexer no criativo, né? Tá aí uma novidade bem bacana Agora a gente pode jogar Basicamente o Rocket League Dentro do próprio Fortnite Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo, né? Então o que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Pra você ficar ligado Que agora quando você logar Depois da atualização de hoje, né? Caso você não logou ainda Você vai estar recebendo, né? Um envelopamento Completamente de graça O presente da Epic Games Basicamente Aí por conta, né? De problemas nos servidores E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque me ajuda muito mesmo E claro, né? Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Minas Matreiras, né? Realmente saiu do mapa do nada E eu achei interessante Que pelo menos a Epic Mudou o local inteiro, tá ligado? Fazia um tempo já Que a Epic, tipo Não tirava o local Colocava outro totalmente diferente Assim, do nada Como aconteceu hoje Então, né? Tem um lado bem positivo Que é isso, né? Mas pra quem gostava De Minas Matreiras Com certeza Talvez não ficou muito feliz Aí com essa mudança Mas então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Fui